Música Meu amorzinha, pizza cheirosa, tudo bem amor? Vamos hoje de mais uma abertura de caixa da dona Avon, cara, acompanha 16 Tava muito empolgada pra chegar essas coisas porque eu nem lembro mais que eu comprei Deixa o likezão do amor se vocês gostam da Avon, eu sou muita avonzeira, cara, eu gosto Uso desde criança, amiga, deixa o like e se inscreve aqui Tem uns playlist aqui cheio de coisinhas da Avon, maquiagem, natura, botão de caixa, recebido tudo da Avon Então se inscreve, fica aqui com a gente e vamos abrir essa caixinha horário e olha Aqui está a caixa querida e amada da vida Vou abrir, lembrando que as coisas que estão aqui, gente, não são só minha, tá? Você para! Não são só minha, de amigas também, de parentes, de irmãos, enfim Vocês sabem que a minha intenção na Avon não é revender, mas sempre acaba estendendo aí Para minhas amigas, para parentes, pessoas mais próximas de mim E aí eu vendo para elas também Bom, vou abrir a caixa aqui, ó, as campanhas 16 Deixa eu achar a tesoura, já sei Vou abrir aqui tudo, tô muito ansiosa, cara Aberta está e de novo Veio furado, gente, já meu negócio Tipo, eu gosto de estourar Oi, foi eu que rasguei, acho que foi eu que rasguei, né, na hora de abrir a caixa Ai, que pena! Estourou! Ó, pelo que eu tô vendo aqui, não tem muitas coisas, mas tem coisas legais, sem lançamentos aqui, cara Vamos começar Ó, minipotes, porque eu sou a louca do pote mesmo Eu já achava que eles eram maiores Eu jurava que eles eram maiores, queria até botar feijão Mas não é não, ele é pequenininho, gente Eu e a minha mania de comprar as coisas no Dona Avon E não vê tamanho, gente, sabe mesmo assim? Não vê o tamanho, depois eu vou botar a culpa na Avon Não vou botar a culpa na Avon, porque eu não vi o tamanho Ele é bem pequenininho, então vocês tomem cuidado, tá? Dá uma olhadinha lá quando você for comprar Dá pra guardar o quê aqui? Dá pra guardar até feijão, mas... Umas colheiras de feijão Aqui tem três potes retangulares sortidos, tá? Eu comprei os três Vou até abrir aqui já, pra gente poder ver como é que eles são de verdade Ah, vou abrir Pior que eles são bonitinhos, né? Ó, são pequenininhos mesmo, gente Olha só Pequenininhos Ah, dá pra guardar O quê? Não sei Eu não tenho mais bebê em casa, né? Você vê que é bom pra quem tem bebê, ó Porque ele é bem pequenininho Então eu não sei o que eu vou guardar aqui Mas conforme for usando, vou mostrando pra vocês no Instagram, né? Como eu sempre faço Então você me segue no Instagram, tá bom? O link tá aqui embaixo Que eu mostro tudo lá Ó São meio pequenininhos Mas dá pra guardar temperos também Igual eu congelo o coentro, né? Então é legal também, ó Colocar coentro e colocar no congelador Enfim Eu vou usando Vou mostrando pra vocês no Instagram Como é que eu tô fazendo com esse Aqui também é o kit de sabonete Da Encanto Eu tava com saudade Fazendo um tempinho que eu não comprava sabonete Na Avon E eu comprei esse aqui na Encanto Ai, que cheiroso, gente Olha o cheiro Tá vindo aqui o cheiro Ah, esse mesmo que eu fui no sabonete Falei, eu preciso de sabonete Eu quero sabonetes Olha só Comprei esse daqui Aquele que vem Quatro unidades em cada caixa Que eu adoro Ah, esse daqui é meu! Comprei dois, na verdade Um pra mim e um pra minha prima Porque eu amo esse Avon Caddy Esse água de rosas O meu acabou E aí eu comprei outro pra mim Comprei pra minha prima também Ela pediu também um pra ela Porque ela tava sem tônico Porque ela tá fazendo rotecina agora E aí ela pediu um tônico E olha que legal Eu amo esse daqui, gente Tem resenha dele aqui no canal, tá? Aliás, tem resenha de muitas coisas Aqui na playlist da Avon Então é só você seguir assistindo aí E tem esse daqui também E eu adoro Ele é bem levezinho Eu gosto muito de usar ele durante o dia Eu faço rotina dia e rotina noite Aí esse daqui eu uso durante o dia E aquele de vitamina C Eu uso à noite Amo os dois Mas esse daqui é muito gostosinho E baratinho, né, gente? Você paga o que é isso daqui? Acho que 10 reais Antes que vocês me perguntam Que gloss que eu tô usando? Eu tô usando o gloss Rosa sereno também da Avon Olha que lindo Eu amo esse gloss Ele é muito bonito A gente acha a boca bonita Olha Ele é uma corzinha de boca assim Tão lindo, gente Olha que lindo Rosinha sereno Eu não gostava de gloss, não Mas agora eu tô amando, gente Esse por causa de quê? Olha Rosa sereno, tá? Dá a Avon também Se você quiser me perguntar Ah, esse aqui também é meu Que lindo Eu não tinha mais esse O meu desse quebrou Que é aquele porta-frios Olha que lindo, cara Queijo e presunto E o bom dele Já falei pra vocês Que eu soube de perder tampa, né? Vou abrir aqui pra vocês, ó O bom dele é que você não vai perder a tampa Minha amiga, tô dando as casas Não vai perder Porque a tampa vem colada nele Pelo menos eu acho, né? Vou abrir aqui pra gente ver Olha só Ah, não vou perder a tampa Os dois lados, ó Tá vendo, ó Vem assim junto Grudados Então eu não vou ficar assim A tampa de um sem a tampa de outro, né? Porque ele vem colado, olha só Depois se eu colocar inteiro assim Não vai perder a tampa de um Nem a tampa de outro Mas eu acho que dá pra você tirar, tá? Se você quiser tirar, ó Que ele é bem fininho aqui Aqui na hora de usar Você vai Vai abrir um Vai pegar lá o seu presunto Doce o quezinho Fecha Aí você vai abrir o outro Olha só E abre o outro, tá? É assim que se usa Não pode tirar toda a tampa, não Tá? Então é óleo Se eu não for tampar bem colada Não vou ficar perdendo O tampa, amiga Que coisa ótima Eu amei, amei, amei O meu porta-frio Desses desenhos, hein? Esse presunto e queijo Que coisa linda, cara Eu amei ele De verdade, eu amei mesmo Aí temos aqui também Sabonete íntimo Olha, que eu amo o da Avon Vocês sabem que é um dos produtos da Avon Então eu não fico sem Não fico sem Não adianta Não fico sem esse produto Que é esse sabonete íntimo aqui Maravilhoso Deixa eu me dar um pouquinho a luz aqui, gente Sabonete íntimo maravilhoso Eu tô sempre comprando E fazia tempo que eu não comprava dele Porque eu saia de outros sabonetes íntimos Então fazia tempo que eu não usava Mas como estão acabando Aí eu comprei esse daqui Que é o Active Tá, vamos sentir o cheirinho dele Ai, é muito cheiroso, né? Todos eles são cheirosos Todos Dessa linha de íntimo Ai, que cheiroso Muito gostoso Só que o daqui tem 125ml Tem um grandão também Mas eu comprei esse pequenininho Ai, que coisa boa, Avanda Chegou sua vitamina, amiga Minha madrasta pediu aqui Uma vitamina C, ó Da Avon Renew Ela Eu dei uma amostrinha pra ela Quando ela vim aqui, né Todo mundo leva tudo embora E eu dou também muita coisa Porque eu tenho bastante coisa Aí quando vem minhas irmãs Minha madrasta Elas levam tudo embora Mas eu não me não ligo E aí eu dei pra ela Uma amostrinha da Renew Da vitamina C da Renew E ela mou tanto Ela usou uma semana direto Porque ela tava aqui em São Paulo E aí ela pediu O grandão inteiro E aqui está Agora tem que vir buscar Você tem que vir pra São Paulo Buscar isso daqui Não vou se levar não Pode vir pra São Paulo buscar Tá bom, já usei, tá? Também tem a resenha dele aqui no canal Na verdade tem uma resenha do kit Da vitamina C completa Aqui no canal Na playlist da Avon Então só vocês procurarem Aqui também Uma máscara de cílios Avon Euphoric Esse daqui é da minha prima Que ela pediu Da outra vez não veio Ela pediu agora Eu tenho essa máscara aqui Gente, eu queria pra vocês verem Pera aí Aqui, olha aqui Eu tenho essa máscara Ela é muito maravilhosa Avon Euphoric Eu gosto muito dela Ela é bem cordona Assim, ó Eu gosto dela de passar Pra passar mais aqui em cima Sabe? E embaixo eu gosto da outra Eu gosto dela da Mike Aqui em cima eu gosto de passar Essa aqui é mais gordinha Pega mais os cílios Mas embaixo eu borro com ela, sabe? Mas ela é ótima Essa Euphoric é muito top Minha amiga Minha prima Amiga-prima Pegou um pra ela também Aqui está a prima Chegou, amiga? Minha prima é tudo doido, gente Minhas prima são tudo malucas Esse daqui também é meu Na verdade, tudo aqui Dessa vez foi mais meu Do que de tudo, né? Por isso que eu não tenho Muitas coisas, tá, amiga? Ai, gente Agora, esse produto Minha amiga Meu amor É o da minha vida Que é aquele óleo Cauterização Que eu mostro pra vocês No vídeo de acabados Que tinha acabado Que tava chegando o outro Chegou! Eu amo ele, gente Amo isso daqui, cara No meu cabelo No cabelo das crianças Isso daqui dá muito certo Eu uso ele antes de secar Com secador Aí eu passo o borrifo No cabelo todo E depois eu venho com o secador Escovando Cara, esse negócio Ajuda muito Na hora de secar o cabelo Gente, seca muito rápido Ele é muito cheiroso O cabelo não fica grudento Eu não vivo mais Sem isso daqui, gente Não vivo mais sem ele O cabelo não fica Olhoso, sabe? Não fica Vai por mim Ele fica leve Dá uma chapalhida nele Antes de usar assim, ó E borrifa no cabelo todo Meu amor Você vai amar isso aqui Eu não fico sem isso mais, não Chegou Graças a Deus Eu vou começar a usar essa semana E por último de produto Um lançamento, minha amiga Doante de casa O nosso 4A Rebel e Diva Rebel Diva? Que chama? Olha que maravilha Vamos gravar vídeo dele Eu amo os 4A's Você sabe que eu tenho quase todos Acho que só não tem o tradicional E o Gold Mas o restante eu tenho todos Porque eu amo O Gold eu usei muito Mas o tradicional Eu não gostava tanto Aliás, nunca gostei tanto Do tradicional Eu acho ele extremamente forte Mas o resto, minha filha Eu tenho todos os 4A's E não podia ficar de fora dessa Muito gostoso Olha só Vou testar ele Tô gravando resenha dele aqui no canal Então já se inscreve Porque eu amo isso daqui, gente Eu amo os 4A's Tô muito ansiosa nesse daqui E tem as revistas, né? Minha, começou Goze Começou Ouro Começou Rica Não adornavão Eu ganho logo dois catálogos, né? Olha Eles mandam dois catálogos Aqui é a capa nova Inclusive Eu quero conversar com vocês sobre isso Vocês estão me pedindo resenhas? Dado o corretivo Dessa Power Stray Que é o lançamento, ó Só que, gente Eu confesso pra ti Que eu não fiquei tão empolgada Nesses corretivos Por quê? Por conta das tonalidades, ó Embora Chegou umas novas cores aqui, né? Que eu tô vendo Que glórias Que glórias Chegou novos tons, gente Agora sim Agora eu gostei Agora eu gostei Chegou aqui a cor 315N 335Q Adorei Chegou cores novas Então agora sim Pode ser que eu compre Porque quando ele lançou Estava no outro catálogo Não tinha muitas cores Então eu não tinha me empolgado tanto Mas agora eu já gostei mais Tem uma paleta bem mais completa, ó De tons de corretivo Então pode ser Que no próximo vídeo, né? De abertura de caixa A gente testa aí esse corretivo Não sei que cor que eu compraria O amêndoa, talvez? Não sei Então tá aqui, né? O Power Stray Aqui tem os batons Que é lançamento, né? E o corretivo Olha só Bem legal Vamos ver se tem mais algum lançamento aqui Gente, de pincel Tá falando aqui que é novos Mas não são novos não, gente Já lançou esses daqui, não é? Tava achando que ia ter novos pincéis Assim, é... Outros, sabe? Que eu não tenho ainda Mas o que eu tô vendo aqui Tá escrito novos Mas eu tenho todos esses Tá? Já tenho um bom tempinho Já umas 3 campanhas atrás Que eu comprei eles, olha E são os que eu tenho mesmo Só o leque que eu não quis tanto comprar Porque não é tão interessante pra mim Mas o de pó eu tenho O de blush eu tenho O de base eu tenho Então não é novo, 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 né? Aí amiga Eu tô doida nesses gloss aqui, ó Tô pensando em comprar esse daqui, ó Pra ficar corzinha de boca Igual esse Você acha que eu compro esse Ou eu compro outra cor? Eu tô entre esse e esse daqui Também é bonito, né? Tô louca nesses gloss Olha que eu tô amando Gloss aqui, de gloss E eu tô querendo algum desses Não sei qual cor que eu pego O que vocês acham aí? Comenta aí, já viram Esses gloss aqui Gente, eu pedi um DC Que é o lançamento Que é uma máscara da Ron Kelly Tá no meu carrinho Não vejo a hora de chegar Olha que baratinho Ai, eu quero muito testar isso daqui, gente Real Quero muito testar Já tá no meu carrinho Espero que seja boa Tem várias promessas boas Não vejo a hora de chegar Que amiga aqui, ó Rebel e Diva Aqui, ele Vamos testar, amiga Novo Esse catálogo aqui Nessa campanha aqui A campanha 18 Ela tá por R$65,90 Ai, quero muito Meu negócio Quero ter muito testar Poxa, amiga Quase não teve lançamento Dessa vez Ai, eu pedi também Esses esmaltes aqui, ó Vocês pediram pra eu estar gravando? Acho que eu pedi duas cores Porque eu não gosto muito De cor forte, né? Eles são cores fortes Mas eu pedi É, amiga É isso Não tem muito lançamento Nessa campanha 18 Pelo que eu tô vendo Dá revistas de makes E afins Não tem muitos lançamentos Vai ter a moda casa Olha só Com esses potes lindos Que eu amo potes Saber que vocês sabem Olha que lindo, gente Olha que bonitinho Ia combinar com o meu cantinho rosa Que eu tenho aqui Quem me segue no Instagram Já viu meu cantinho na cozinha Com as coisinhas tudo rosinhas Olha, ia combinar E fica fofo Mas eu tenho que colocar, gente Eu vou estar longe que tudo Vou comprar alguns Vou comprar alguns E tem também os potinhos pequenininhos, gente Ai, que lindo Já quero potes E muitos potes, cara Amigas E esse massagiador de olhos aqui? O que vocês acham disso? Vocês já tem? Alguém tem? Ele ficou um tempo fora, né? E agora voltou Se alguém tiver aí Comenta aí o que vocês acham Que eu tô curiosa nele E a coisa mais linda Esse esporte da escola de dente, gente Olha que gracinha Acho que eu vou comprar pras meninas Pra levar pra viagem Essa foi a nossa caixa, Vi Nossa caixa de campanha 16 Com lançamentos, né? Que é esse Rebel e Diva Eu vou estar fazendo resenha pra vocês dele Então já se inscreve no canal Já fica por aqui, tá? Minha vida Se você gostou dessa abertura Não esquece de deixar o like do amor O like de vocês é muito importante Porque daí é assim que o dono no YouTube Entende que vocês gostam do conteúdo E espalha para outras pessoas maravilhosas Então deixa o likezão do amor E se inscreve no canal, tá bom? Um beijo no coração cheiroso Maravilhoso Que eu amo de paixão Que eu tenho vontade de desmagar E a gente se encontra no próximo vídeo Seremos juntas aqui, tá? Amanhã seremos aqui novamente Beijão Te doo likezão E aí E aí E aí E aí E aí